Conectados na TV, TV Montes Claro, nós estamos aqui na frente da TV, aqui do meu lado o Jamerson, que foi preso em trabalho investigativo aí da polícia civil, polícia militar, e aí uma quadrilha foi presa, o Jamerson estava aí nesse trabalho de prevenção, foi conduzido para a delegacia, só que chegou lá, foi comprovado que o Jamerson não tem nada a ver com essa quadrilha de assalto, só que agora o pessoal está comentando na cidade, está circulando em Manaus, em todo lugar, a imagem do Jamerson. Jamerson, foi comprovado que você não tem nada a ver com essa quadrilha de assaltos? Graças a Deus, não tem nada a ver, por causa que eu estava bem de boa esperando o trabalho, já eu tenho uma filha para criar, estava só de boa lá, aí chegaram para me prender, eu disse, por quê? E falaram, não, está preso por causa de roubo de moto, aí embora lá, que eu não tenho nada a ver, eu cheguei lá, aí ele queria até jogar na minha cabeça, porque eu estava envolvido, eu disse, não, senhor, não tem nada a ver não, eu tenho fé em Deus que eu vou sair. Aí quando a minha família soube, já vinha gente até de Manaus para cá, aí já estava com dinheiro na mão também, se fosse preciso, mas graças a Deus não foi preciso, porque eu não tinha envolvimento com essa quadrilha. Aí eu estou aqui para comprovar com o seu trabalhador, porra, eu estava esperando o trabalho, né, para me... Ter uma filha? Para criar minha filha, aí agora eu fui filmado, e muita gente me viu no município e região aí, aí agora, pô, agora eu fiquei com maior vergonha, aí o pessoal da minha família, não, eu tenho que ir lá na TV, lá e te explicar, tu não tinha nada a ver com isso. Aí eu disse, não, é verdade, eu fiquei com uma vergonha aqui só, eu disse, não, mas eu não tenho envolvimento, então eu não vou ficar com vergonha, eu vou erguer minha cabeça e vou seguir em frente. Não tem nada a ver com essa quadrilha, com assaltos, nunca foi preso? Nunca, foi a primeira vez, eu não sei nem como ficou meu nome lá na delegacia, foi a primeira vez que eu caí numa delegacia, isso daí, aquilo lá não é vida para ninguém, não, mano. Quem está envolvido nisso daí é melhor sair, porque isso daí está doido. Eu passei só uma noite lá dentro, lá, mas nunca mais, nunca mais eu quero cair lá dentro. Agora, Jamerson, você como cidadão de bem, passou ali momentos difíceis, foi liberado, o trabalho foi feito, mas quem está envolvido nisso aí tem que sair, porque isso não é, como você falou, não é vida para um ser humano. Isso não é vida para um ser humano, não. Quem está envolvido aí, eu não sei, muita gente aí, do jeito que o senhor falou, estava passando em Manaus, em todo canto, eu tenho certeza que passaram em várias regiões, em região do Pará aí. Quem está envolvido com esse negócio, que estiver me ouvindo, mano, cai fora dessa vida, isso não é vida para ninguém, não. Os parentes seus assistiram em Manaus? Tudo, tudo. Quando puxaram lá em Manaus, no Face lá, e, porra, eu conheço esse daqui aí, foi, na verdade, não foi nenhum parente, foi um vizinho da minha tia, e disse, esse daqui não é teu sobrinho? Ela disse, é, o que foi que aconteceu aí? Ele está preso por causa de roubo de moto. Aí ela, pô, todo mundo ficou alvoroçado lá em Manaus, lá. Então você quer passar para a sua família, para os amigos, os germes, não tem nada a ver com crime? Graças a Deus, eu sou limpo, eu não tenho nada a ver com roubo de moto, com nada. Foi a primeira vez que eu caí lá nessa delegacia aí. Inocente? Inocente, ainda bem que... Fui liberado, né? Fui liberado. E muita gente estava, os moleques lá dentro, lá, os policiais, conversavam numa boa comigo, eu sempre conversei numa boa com eles também. Aí eles me entenderam, eles sabiam, com certeza eles sabiam que eu não tinha nada a ver com isso também. Está certo, muito obrigado, parabéns ao James, atitude de homem, veio aqui, a gente dando esclarecimento, não tem nada a ver, o trabalho foi feito, o trabalho investigativo da polícia, foi comprovado que o James não tinha nenhuma participação, foi liberado, nunca foi preso e está aqui dando esclarecimento para a sociedade. Marcelo Leitão, deixando você de casa bem informado.